Criminosos no centro de Sarandi, tudo gravado por câmeras de segurança que hoje não impedem a ação dos criminosos. As imagens flagraram o assalto que servem apenas para virar notícia que ninguém acaba sendo preso com isso. Roda aí. As imagens mostram o momento em que o gerente da farmácia é rendido, no início do expediente. O roubo aconteceu por volta de 7 da manhã. O assaltante, armado com uma faca, ameaça a vítima e obriga a dar o dinheiro que está em caixa. O rapaz entrou encapuzado, uma blusa mais escura, ele já entrou com um aspecto que já ia cometer algum delito ali. Ele já foi direto no caixa e normalmente sempre fica uma outra colaboradora. Graças a Deus, em parte, era eu que estava ali e não a equipe. Além de pedir o dinheiro do caixa da farmácia, o criminoso a todo momento solicitava um segurança e pedia por uma arma. Ele alegava que alguém mexeu com a mulher dele e precisava de uma arma de fogo. Ele estava bem transtornado. Em nenhum momento pediu o celular, nada, apenas dinheiro e o segurança da loja por conta da arma. Foram minutos de terror, até que o bandido foge do local com dinheiro. Aproximadamente pouco mais de 500 reais. A polícia foi acionada. O delegado da cidade esteve no local. Esse indivíduo provavelmente já estava preparado para trocar de roupa, percebe-se ali. Indivíduo que pelas roupas também dá todo indicativo de que é usuário de drogas, inclusive sob o efeito ali. Dinheiro certamente empenhado em biqueiras, né? Indivíduo de olho claro. Essa é a principal característica notada aqui por funcionários, né? Aí, eu sempre digo, no fim, essas imagens só servem para que nós divulguemos aqui, porque, infelizmente, a polícia enxuga gelo, prende esses criminosos que vão para a tal da audiência de custódia que só serve para fazer com que nós gastemos os nossos impostos pagos com o transporte de bandidos criminosos, criminosos, vítimas da sociedade, pessoas que não tiveram uma oportunidade para depois voltarem para a rua. Pequenos delitos que causam grandes transtornos. Por isso que eu sou a favor dessa aplicação da lei de que tornozeleira tem que ser paga pelo bandido e o bandido preso, condenado, tem que pagar. Chega da população pagar para bandido comer, beber e dormir. E hoje teve uma fuga de quantos? 17? 17 fugiram hoje. Foi isso? Depois eu vou ver certinho. Lá do Piauí, tudo ligado ao Comando Vermelho? Parou, estamos fadados ao fracasso, se nós não mudarmos as nossas leis. Vem comigo.